Vamos amor Vamos curtir e bora pra beira do mar Vamos pra onde tá fazendo mais calor E ninguém pode nos achar Bora viver, você e eu agora, eu e você Vamos pra onde tudo pode acontecer Inclusive nada Nada pode ser melhor do que a gente junto E ideias, histórias de amor e o assunto é Dois amantes namorando na beira da praia Nada pode ser melhor pra gente se amar Pela areia, a capirinha, água de coco, a cervejinha Pela areia, água de coco, beira do mar Ó o paguadé, ó o paguadé Pela areia, a capirinha, água de coco, a cervejinha Pela areia, água de coco, beira do mar Vamos amor, vamos curtir e bora pra beira do mar Vamos pra onde tá fazendo mais calor E ninguém pode nos achar Bora viver, você e eu agora, eu e você Vamos pra onde tudo pode acontecer Inclusive nada Nada pode ser melhor do que a gente junto Mil ideias, mil histórias de amor e o assunto é Dois amantes namorando na beira da praia Nada pode ser melhor pra gente se amar Vai pra o paguadinho tardíssimo Vai na areia